Salve meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje a gente vai reagir a PLCast. O nome da música se chama Quadriciclo e a produção foi do Ajax. Mesmo com o tempo passando eu chamo a atenção, muda o peso do cordão. Black escrito PLCast na frente, sem limite o cartão. Escolha a carga, pega a servida da forte, big apertado ao balão. Mesmo com o tempo eu não mudo, essa porra é um loop, já gastei vários balão. O meu Mercedes incomoda muita gente, um quadriciclo no engate muito mais. No meu bolso direito, esquerdo e dinheiro, na bad scam que eu rachixe tanto faz. No baile da chumbada ela joga cheque, na onda do lance ela fica sapiando. Eu tô passando ela sarra na peça, um party armani, a joia completa. Ela quer ir pra base sem muita conversa. O do baile causa adrenalina, quando tu vem por cima sentando na pica. Quatro rodas, mas é quadriciclo, acelero sem medo do risco. Nasce um barato de quadriciclo, ela ama viver um perigo. Quatro rodas, mas é quadriciclo, acelero sem medo do risco. Nasce um barato de quadriciclo, ela ama viver um perigo. Me olha, me inveja, botar olho grande, porra não vai chegar em lugar nenhum. Sou iluminado, não só pela joia, bem diferente, nada comum. Meu anjo da guarda, nunca vai falhar, me deu a canoada, não vai pipolar. No baile da chumbada ela joga cheque, na onda do lance ela fica sapiando. Eu tô passando ela sarra na peça, um party armani, a joia completa. Ela quer ir pra base sem muita conversa. O do baile causa adrenalina, quando tu vem por cima sentando na pica. Quatro rodas, mas é quadriciclo, acelero sem medo do risco. Nasce um barato de quadriciclo, ela ama viver um perigo. Quatro rodas, mas é quadriciclo, acelero sem medo do risco. Nasce um barato de quadriciclo, ela ama viver um perigo. Olha que foda, mano, esse debate. Você não acha também o PLCast que tem cara daqueles rappers gringos, tipo, pique gringo mesmo? Ele lembra alguém, mano. Mas eu acho que a postura dele, saca, assim, a presença dele no clipe, enfim. Eu acho ele muito bravo, acho que ele tem uma postura muito foda. E eu curti muito, família. Curti muito essa música, achei o trampo fino, de verdade. A produção da Jaques tá muito foda. Clipe também, aquele pôr do sol ali maravilhoso. Xixi, família. Chique. E conta aqui o que você achou desse triângulo. Não deixa de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. E de acompanhá-la nas redes sociais. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.